e esse aplicativo aqui é sensacional você gosta de tirar selfie é ou então você tirou aquela foto bacana só que do lado apareceu alguém que você queria que não estivesse do lado um objeto e você queira remover eu encontrei esse aplicativo aqui sensacional para você tá removendo qualquer imagem qualquer coisa que você não queira na sua foto preferida é isso mesmo vou tá mostrando para você agora o aplicativo é esse aqui ó tá então vamos lá para o tutorial vou deixar na descrição do vídeo aí o link para você tá baixando ele aí beleza abriu o aplicativo aí é bem simples clica aqui em tepe está apareceu a propaganda é só fechar sair e voltar né clica em objeto remove você vai direto para sua galeria aí você procura a foto que você quer remover algum objeto alguma coisa assim do tipo tá eu baixei algumas fotos aqui para estar mostrando de exemplo para você vou usar essa aqui essa primeira aqui vou remover esse pessoal aqui que tá do lado direito aqui da lado esquerdo direito da moça né e ela do aqui na esquerda da imagem aqui beleza é simples é só você clicar aqui nesse pincelzinho embaixo push e marcar aqui ó vou remover esse cara aqui primeiro feito isso só você clicar em go aqui ele vai processar pronto removeu pessoal ali é agora vamos lá então vamos remover o restante do pessoal aí vou remover esse pessoal aqui clicou em go aqui e pronto removeu o pessoal aí note que ficou um pequeno borrão aqui do lado mas é bem simples é bem simples é bem simples de resolver isso opa opa deixa eu voltar aqui em cima aqui um ficou ficou esse borrão aí é só você marcar de novo onde tá o borrão e limpar que ele vai tirar totalmente isso aí vai remover 100% pronto removeu os objetos da sua imagem 100% esse aplicativo aqui é sensacional eu particularmente eu gostei dele para salvar a imagem é só clicar em next caso você queira botar algum efeito na sua imagem aqui tem vários filtros aqui embaixo você escolhe o filtro que você quer e outra é esse aplicativo tem uma vantagem que não tem marca d'água e também salva foto em altíssima qualidade é só clicar lá em cima lá no disquete lá em cima e sair da propaganda aí fecha esse aqui e a sua imagem já tá salva na sua galeria quem gostou do vídeo aí não esquece de deixar o seu like aí para dar aquela força no canal aí se não é inscrito se inscreve no canal assista os outros vídeos do canal aí com super dicas e tutoriais valeu e até o próximo vídeo vídeo